oi 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 o começar um dia maravilhoso, cara, bora treinar estudar, trabalhar, fazer qualquer coisa menos dormir né? E ó falo pra vocês, nunca esquece que hoje é melhor dia no mundo, né pessoal? Pra cima, caracos tamo juntos Bora treinar Bom dia pra geral, clica nesse link aqui em cima, saiu o videoclipe oficial lá no canal da Master Guru junto com o Kaysar, da música Teimosa e na produção, o brabo, tinha que ser Nick Gomes, clica nesse link aqui em cima e arrasta pro lado Calma, calma, vem cá O que foi? 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 O que? O que? O que? O que? O que? Alto Grande O que? O que? O que? Faz a posição que tu mais gosta Dá uma sentadinha, vai descendo aí Não, na deva venenosa Queimosa, faz a posição que tu mais gosta Que coisa linda Caracos, o Natal está chegando E nós já estamos entrando no clima por aqui E que tal fazer uma surpresa especial para quem você ama? Olha essa dica A Onidas te ajuda a enviar um vídeo personalizado do próprio Papai Noel Para quem você quiser em qualquer lugar do mundo É muito legal, né? Clica nesse link aqui e deixa a magia acontecer Divirte-se e tenha um Feliz Natal Ho, ho, ho Vamos juntos, caraco Fala caracos, boa sexta-feira para vocês Já quero lembrar todo mundo de assistir a websérie Todos merecem o céu Os episódios estão disponíveis aqui no meu Instagram Hoje eu vou... Música 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 Fala caracos, boa sexta-feira para vocês Já quero lembrar todo mundo de assistir a websérie Todos merecem o céu Os episódios estão disponíveis aqui no meu Instagram Hoje eu vou conversar com um casal sobre fé, amor e união Sejam bem-vindos Rodrigo Malafaia e Leandro Bueno Tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo tranquilo Prazer estar aqui com vocês Prazer Estou muito, muito feliz em conversar com vocês Fizemos uma websérie aqui para o Instagram Que abordava muito a questão espiritual Rodrigo, a experiência que você teve com a religião Afetou a forma como você lida com a fé hoje? Conta pra gente Então, com certeza afetou Até porque eu tive a religião introduzida Tipo, apresentada a mim de uma forma muito opressora Então, com certeza levantou muitas questões Eu tive muita dificuldade de lidar com a minha fé Por causa da religião Eu fiquei um tempo sem conseguir falar com Deus Sem conseguir me conectar Por um medo de simplesmente ser quem eu sou E achar que eu não seria aceito Pela forma que eu fui criado desde que eu nasci Sabe? De uma forma muito opressora Então, mudou muito Graças a Deus Hoje eu estou muito bem com Deus Estou muito bem resolvido com essa questão Tenho a minha fé maravilhosa comigo Mas afetou demais É bem diferente por causa da religião De como ela foi pra mim E você, Leandro? Você participou do Voice Tem uma carreira como cantor E me chamou a atenção A sua bio no Instagram Tá escrito Cicatrizando histórias pra contar De que modo as suas lutas te inspiram a criar? Conta pra gente Hoje em dia eu consigo entender melhor A mensagem que eu quero passar Pra aqueles que escutam as minhas músicas Pra aqueles que acompanham a minha vida A nossa vida nas redes sociais Então, o Cicatrizando histórias pra contar É inclusive um trecho de uma música minha Chamada Love, Leve, Furia Que eu não sei o ano passado Que fala justamente disso Que a gente precisa realmente passar pelos momentos das nossas vidas Entender os propósitos Os caminhos, né? Das motivações Que tudo acontece na nossa vida Pra que a gente consiga passar por isso E no meu caso Passar a minha visão Daquilo que eu passei Daquelas histórias que eu vivi Então, hoje em dia Eu realmente Tento vivenciar tudo De uma forma muito intensa E sincera comigo mesmo Pra que eu consiga passar isso Depois nas minhas músicas E as pessoas consigam se conectar De uma forma genuína, né? Cicatrizar as histórias primeiro Pra depois passar pra frente Pra depois transformar em poesia Pra depois passar essa história limpa Em forma de música Pra que as pessoas se conectem Nossa, muito bom Muito bom mesmo, cara Além de ser um casal formado por dois homens Vocês conviam com a realidade do preconceito Em relação aos soropositivos Leandro, em que momento você decidiu falar abertamente sobre isso? Conta pra gente Cara, eu conversei abertamente disso na internet Pela primeira vez Que foi meados de 2020, 2019 pra 2020 Foi muito recente, assim Eu abri a minha astrologia na internet E a gente começou a falar sobre isso também Eu descobri que eu vivia com a HRT em 2017 E isso nunca foi uma questão pra mim Sempre falei abertamente sobre isso Só que eu não sou a primeira pessoa Que expõe a vida na internet Assim, de cabo a rabo, digamos assim Então, pra mim foi um processo Também falar sobre isso na internet Aconteceu de uma forma muito genuína Assim, a gente conversava com um amigo numa live A gente acabou tocando esse assunto E eu percebi desde então A importância que esse assunto Que esse assunto tinha e tem ainda De ser debatido na internet O tabu, a nebulosidade Que ainda se encontra em torno desse assunto É muito grande E quando eu percebi que falar sobre isso na internet Poderia ajudar tanta gente Como vem ajudando Apenas uma palavra de apoio E uma palavra de estímulo Eu percebi a necessidade De a gente tocar nesse assunto Então, algo que pra gente Era super bem resolvido Super bem discutido Quando falado na internet Tomou uma proporção muito grande Ver a quantidade de pessoas Que inspirou essa narrativa Foi muito importante pra gente Dar continuidade A gente continuar falando sobre isso E presenciar realmente a melhora No debate dessa narrativa Pra tanta gente Pra importância de falar sobre isso Pra tanta gente que não consegue Ao menos contar pra mãe Pro pai, pro melhor amigo Então é muito difícil isso ainda Hoje em dia Tocar nesse assunto HIV AIDS É delicado A gente fala muito hoje em dia Sobre prevenção Só que a gente também não pode esquecer De falar com aquelas pessoas Que já receberam Um diagnóstico positivo Então a gente também tem que Falar com essas pessoas Então a gente sempre busca Conversar com essas pessoas Também na internet Trazer uma palavra de calma De bem necessidade Que legal, legal Então tá certo Rodrigo, você está voltando a modelar Como você começou A sua carreira como modelo? Então a minha carreira como modelo Ela começou de uma forma Um pouco diferente Do que geralmente se começa Já foi com 25 anos Eu fui vendido Vamos dizer lá pra fora Como modelo já experiência Não era Fui vendido pro México Eu comecei a minha carreira lá Sem dominar a língua Vivendo no meio Principalmente no México Que eu tinha que ter Uma Um padrão heterossexual Que eu não me encaixava muito bem Porque eu sei gay Enfim Tive muitas dificuldades Mas com as dificuldades A gente aprende muito Então foi muito engrandecedor Eu acho que em um, dois anos Eu cresci aí Vamos dizer Dez anos Com essas dificuldades E foi assim que eu comecei Ficou lá fora No Brasil ainda Por incrível que pareça É um mercado novo pra mim Porque eu morei lá Durante muito tempo Quase até agora Até antes da pandemia Vamos dizer Então agora Eu vou voltar a modelar Aqui no Brasil Então é também É completamente diferente Vai arrasar Certo, Pedro Vai, vai Mano E você acha que os homens Que são modelos Sofrem mais preconceito Do que as mulheres? Te dizer que o homem Sofre mais preconceito Que a mulher É bem complicado Em qualquer âmbito Então eu vou dizer Com certeza não Pode ser diferente Como tudo é diferente Mas preconceito A mulher com certeza Continua sofrendo mais Em qualquer lugar Verdade E você, Leandro Está lançando Seu primeiro álbum Mundo Positivo O que vamos ouvir Nesse seu novo trabalho? Conta aí, mano Esse álbum Eu estou produzindo E escrevendo ele Há mais ou menos Dois anos No começo da pandemia Eu percebi Que eu não poderia mais Encontrar com muitos profissionais Encontrar com produtores musicais Ir para o estúdio Então eu decidi Começar um projeto Dentro de casa E em julho desse ano Eu consegui ter O lançamento Da primeira música Desse projeto Chamada Hoje eu sonhei Com o nosso amor E agora Amanhã Dia 5 de novembro Lanço o segundo single Desse projeto Chamado Mundo Positivo Que é meu primeiro álbum O segundo single Chamado Contra a Corrente Que fala basicamente Histórias de amor Felicidade Soberação Da perspectiva De uma pessoa Que vive com HIV Que é o meu caso Então eu tentei reunir Todas as sonoridades Que eu gosto Passando do R&B Pelo pop Pelo house Então tem sonoridade De tudo que eu realmente Ouvi, consumi E gostei Durante esses dois anos Transformado em música Transformado em poesia As letras São totalmente autorais Então contam sobre Vários momentos Da minha vida E eu não poderia Estar mais feliz De estar lançando Começando a lançar Esse projeto Nesse ano Que está sendo Tão especial para mim E também na retomada De todos os trabalhos Que a gente está Vivenciando agora Na volta Após pandemia Então estou super animado Com esse projeto Que legal Que vai arrasar Mano Certeza absoluta E além de tudo isso Cara Você está em um musical Casas De Cazuza Conta um pouco Para a gente A história de um musical Cara Isso foi uma Uma surpresa maravilhosa Que aconteceu Como eu acabei de comentar Há dois anos Que eu estou aí Escrevendo um álbum Chamado Mundo Positivo Que conta Histórias De uma perspectiva De uma pessoa Que vive com HIV E o Cazuza Sem dúvida nenhuma Foi e é Uma das maiores Inspirações E ser convidado Para fazer Esse espetáculo Esse convite Surgiu ali Em junho Julho mais ou menos E caiu como uma luva Para mim Tanto quanto a temática Quanto a oportunidade De fazer algo Completamente diferente Eu não sou ator Nunca tinha atuado Em nada Na minha vida Nem em teatrinho De escola Então foi um desafio Muito grande E a gente estreou Agora a semana passada No CCDB do Rio de Janeiro E foi maravilhoso Maravilhoso A gente vai viajar O Brasil inteiro Agora com esse espetáculo Que tem a direção Do Rodrigo Pita Que é um diretor maravilhoso Enfim Está sendo um presente Para mim Um aprendizado A cada dia Realmente Poder cruzar Essas duas Formas de arte Para mim No palco Está sendo muito Engrandecedor Um presentão Top cara Quero assistir também É muito bom É muito bom Rodrigo assistir Já assisti duas vezes Já vou para a terceira Está incrível Na websérie Que fizemos aqui Para o Instagram Falamos muito Sobre essas questões De céu e inferno Mas sempre pensamos Em romper Algumas questões Na nossa série Por exemplo Deus É interpretado Por uma drag queen Aliás Beijo 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 para Sasha Zinho Sasha Tamo juntos Que fez nosso Deus Se existisse De fato Um céu Como vocês Gostariam Que fossem? Eu gostaria que fossem Completamente livre De preconceito Um céu Cheio de diversidade Cheio de De tratamentos iguais Que ninguém fosse melhor Que ninguém Ninguém fosse superior Que ninguém Tratassem todos Com amor Com felicidade Sem essas Hierarquias aí Criadas na cabeça Que não existem Enfim Eu acho que Um céu igual Com muito amor Seria o ideal Deus é amor Eu acho que o céu também Tem o mesmo significado Amor Sem preconceito Sem desigualdade Todos iguais Perante os olhos De Deus Que é amor E existindo um inferno O que vocês Mandariam para lá? Qualquer tipo de pessoa Que fizesse Escurso de ódio Que fizesse algo Contra isso Que pregasse Coisas em nome de Deus Que não são Em nome de Deus Na verdade Que são só sobre Sobrar o contrário Sobre Separar as pessoas E colocar elas Em caixas diferentes Acho que tudo Que tratasse com ódio Acho que poderia ir para lá Acho que o inferno Deve estar cheio De gente com ódio Não com amor A gente está vivendo Uma parcela do inferno Que hoje Essa polarização Que a gente vive Mundial Ela é muito Ela é muito grotesca Em todos os sentidos E a gente vê Muita gente Destilando ódio Em nome de Deus Isso que é o mais Impactante Para a gente As pessoas Destilando ódio Destilando preconceito Tudo em nome De um Deus Que para mim Não existe Deus é amor Não é segregação E muito menos E muito menos preconceito Verdade Verdade Caraca Foi um prazer Conhecer vocês E ouvir um pouco Sobre a história De vida de vocês Queria que vocês Deixassem um recado Final Principalmente Para quem está Nosso ouvindo E sofre com homofobia E com a sorofobia Então eu acho Que você não tem Que deixar Se abalar Deixar de ser Quem você é Você acreditar Na sua força interior É muito difícil Quando você tem Um lar Como eu fui criado Em que você está Errado Simplesmente Por ser quem você é Não existe uma Fórmula Para sair disso Mas é você Continuar acreditando Em você Em Deus Porque Deus está com você Deus não está Com as pessoas Que estão falando Essas coisas Para você Para você mudar Quem você é Seja quem você é Seja para o bem Seja do bem Acredite E uma hora Vai ficar bem mais tranquilo Nada como o tempo O sofrimento Vai fazer você crescer Você vai ter muito orgulho Ainda de quem você é Por mais que agora Seja difícil acreditar nisso Então acredito em você Vai Força que vai dar certo Aí no futuro Com certeza Longe de querer Romantizar os nossos problemas Mas para tudo Existe um lado bom Então Para tudo É uma questão De perspectiva Entenda seus problemas Como Um degrau Para você realmente Evoluir profissionalmente Como pessoa Então Tudo é uma questão De perspectiva E tente enxergar Sempre pelo lado bom Porque o ruim A gente já está Cansado De tropeçar Aí na vida Então A sua cabeça Tem que estar sempre em paz Com o que você acredita Tá certo Tá certo Gente Grande abraço Para vocês Grande beijo Para vocês Muito obrigado E um prazer Conhecer vocês Eu queria conhecer vocês Pessoamente ainda Tá Um dia Beleza Em breve A gente vai se conhecer Certeza Muito obrigado mesmo Prazer Valeu Valeu Caraca Tamo juntos E isso meus amores Respeito Precisa existir Antes de qualquer coisa Fiquem com Deus E até semana que vem Beijo Tchau 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 Bom dia Bom dia Olha esse presente Da Lacoste Com esse Deodorante Também Versace Tá vendo aqui Olha que camiseta Linda Maravilhosa Moletom Olha quem mandou Pra mim Gente Ho 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 Feliz Natal Muito obrigado A todos Ana Maria Nunes Lia Maria de Fátima Maria Patrícia E Olga Deus te abençoe vocês Adorei Agora vamos usar mais uma Agora vou usar ela demais Tá top Valeu Obrigado Tô com a minha Tô atraindo sempre a vibe positiva Tô me afastando de tudo que não me faz bem Aqueles falsos amigos Tô evitando também Se pra você sumir Eu sempre estive aqui Você que só procura Hoje tem café Hoje tem café? Olha só Meus amores, meus caracos Acabamos de lançar uma nova música DJBL, Pedraza Vido MC Ponês e MC Japa Aperta aqui nesse link Link que tá aqui E vai lá direto no YouTube pra você ouvir a música, tá? Espero que vocês gostem Comentem aí Tamo junto, caracol E vai lá direto no YouTube pra você ouvir a música, tá? O pelo mais macio Olha, meu Deus, tá muito macio o pelo desse cachorro Ufff Não, eu amo Tchau, tchau Tchau Obrigado.